O Sistema Único de Saúde, o SUS, foi tema central da primeira Conferência Democrática do CCS e da Pré-Conferência de Saúde da UFSM, realizadas entre os dias 22 e 23 de março. Docentes, alunos, profissionais de saúde e a comunidade se reuniram com o propósito em comum, apontar melhorias e transformá-las em ações e metas para a instituição e o município. Não tem como a gente fazer política pública sem a gente saber o que as pessoas precisam. Então, descentralizar, capilarizar o quanto mais a gente puder para que as pessoas falhem, para que elas sejam ouvidas, é fundamental para que a gente faça ações de acordo com o que é necessário. A abertura da primeira Conferência Democrática do CCS contou com a participação de autoridades da área e com uma palestra, que refletiu sobre a educação na saúde e a formação profissional. A Constituição diz, ao Sistema Único de Saúde, cabe o ordenamento da formação dos profissionais de saúde. Então, a Constituição diz que é preciso uma aliança entre a saúde, a gestão da saúde, o sistema de saúde e o sistema educacional para formar profissionais necessários ao mundo do trabalho, ao tempo em que nós vivemos. Uma conferência aqui, na Universidade Federal de Santa Maria, promovida pelo Centro de Ciências de Saúde, talvez esteja nos sinalizando que o processo de mudança e de aproximação está existindo em alguns lugares e ele se expressa nesse momento. Após a abertura do evento, teve início a pré-conferência de saúde da UFSM. Divididos em grupos de trabalho, a comunidade acadêmica discutiu melhorias necessárias para o sistema de saúde. Eu acredito que eu e minhas colegas compartilhamos de expectativas muito boas para a pré-conferência de saúde municipal em si, porque é um espaço coletivo e deve ser um espaço democrático, de decisão, mas, sobretudo, de protagonismo da população usuária, do sistema único de saúde. Trazer o nosso ponto de vista, nossas vivências de como a gente tem lidado, o que a gente busca, o que a gente sente falta. E tanto que coisas que a gente acha que até já devem ter sido implementadas outras e a gente tem a carência nesse momento. Durante a pré-conferência, foram abordados temas como saúde mental, a capacitação de profissionais e a padronização no agendamento de pacientes. A partir deles, delegados e delegadas irão definir as prioridades da gestão do CCS, que também farão parte do planejamento da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Santa Maria. E isso serve para que a gente possa ter como parâmetro para a construção do nosso planejamento em saúde do município de Santa Maria. Então, o que a gente tem falado é isso, né? É toda essa... o que a comunidade em si está levantando como demanda e como prioridade, inclusive como estratégias também de possibilidades da gente estar atingindo os nossos objetivos, vão servir desse esboço para que a gente possa estar fazendo a construção do nosso planejamento em saúde para os próximos quatro anos. Tudo que a gente consegue fazer em conjunto, de modo que a gente tenha a opinião de várias pessoas, olhares diferentes, certamente a gente tem a possibilidade de acerto muito maior.